Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu trouxe uma seleção de perfumes frescos e elegantes. Elegância é algo que pode até ser meio subjetivo, o que pra mim é elegante, pra você pode não ser principalmente voltado aqui pro mundo da perfumaria, porque a gente sente os cheiros, né, de maneira diferente. Tem notas que nós não sentimos e outras pessoas sentem, então às vezes um perfume que é totalmente elegante pra mim, totalmente numa pegada pra mim, pode ser diferente pra você e tá tudo certo, tá? E hoje eu vou começar com o primeiro, que é o Luna Rosé da Natura, esse daqui pra mim. Eu não conheço muito da perfumaria, principalmente se tratando da perfumaria mundial, conheço mais a perfumaria aqui do Brasil, e ainda é entre aspas, porque eu não conheço também muita coisa não. Então de todos os perfumes que eu já conheci até hoje, Luna Rosé é um dos mais elegantes, é um perfume extremamente agradável. Toda vez que eu uso ele, meu digníssimo, ama, né, ele elogia bastante, porque é um perfume que ele tá todo ali redondinho, tá todo no tom, pelo menos pra mim, apesar de que ele tem uma pimenta rosa, mas essa pimenta rosa em momento nenhum ela se sobressai. Ao meu olfato fica mais aquele floral, com toque verde, com fundo almiscarado, mas é um fundo almiscarado, eu não gosto quando tem almiscar demais, pra mim o almiscar aqui tá na medida certa. É um perfume que cabe em qualquer lugar, em qualquer ocasião, você vai tá bem vestida desse perfume, digamos assim. Então, o primeiro que eu trago aí pra vocês é o Luna Rosé, apesar dele já estar descontinuado, mas a gente ainda consegue encontrar. Lembrando que é o meu olfato, ele é praticamente 100% igual ao Chance da Chanel, esse aqui eu tenho só o frasquinho, não vou jogar fora enquanto eu não conseguir outro, não vou jogar esse frasquinho fora, então pra mim é extremamente igual. O próximo perfume, que pra mim ele é um perfume fresco e elegante, é também da linha Luna e o Luna tradicional, esse perfume maravilhoso, juntamente com ele, eu trago o Luna Floral, porque eu acho eles dois extremamente parecidos, só que o Luna Floral, como o próprio nome diz, tem um tom a mais de flores. São iguais? Não, mas eu acho muito, muito, muito parecidos. Pra mim, às vezes, um até pode meio que substituir o outro. Mas assim, são perfumes que são um floral limpo, um floral branco, aberto, com os toques rosados, vem o fundo almiscarado, mas nada, desequilibrado, tudo ali, fazendo parte, né? Eles dois são um pouco mais cítricos do que o Luna Rosé, não que eles sejam perfumes cítricos e tal, aquele cítrico comum, que a gente costuma, né? Fala em perfume cítrico, você já imagina um perfume puro limão, puro laranja, enfim, eles têm um toque cítrico bem presente, mas não é nada assim pra você dizer, nossa, esses perfumes são puro cítricos, exalam pura citricidade, não, porque eles têm a característica maior do floral, gente, que perfume maravilhoso. Inclusive, tanto o Luna Rosé quanto o Luna Tradicional são dos meus lunas, dos meus perfumes, aliás, favoritos da vida. O próximo perfume que pra mim é um perfume fresco e elegante é o Pink Blossom da E-Sugar Garota. Apesar de que ele tem ali um lado assabonetado e não ser um assabonetado datado, aldeídico, pra mim ele traz esse toque de elegância justamente pela limpeza, né? Pela impressão de limpeza, pela delicadeza que ele tem, pelo floral delicado que ele tem. Eu falo que é um floral rosado não no sentido de ter cheiro de rosas, mas no sentido da vibe que ele nos passa. Então, no caso do Pink Blossom, esse assabonetado que não é nada datado, é o que traz ainda mais esse tom de elegância, porque limpeza pra mim caminha lado a lado com elegância, assim como você ser uma pessoa educada, você ser uma pessoa que sabe se portar em todos os lugares que você chega. O próximo perfume que pra mim ele é fresco e elegante é o Jardin de Rose da Mahogany. Gente, que perfume incrível! Dos últimos tempos foi o perfume que mais me surpreendeu, foi o perfume assim que eu mais me apaixonei. Apesar de ele ser um perfume fresco, né, com várias rosas, ele pra mim é um cheiro floral que puxa muito pra rosa, mas uma rosa bem tranquila, bem moderna na minha opinião. O desempenho dele no calor não foi legal, por quê? Ele durou pouquíssimas horas na minha pele, não durava nem três horas, tipo assim. Ele projetava ali legal por mais ou menos uns 15 a 20 minutos, depois ele meio que sumia da minha pele, ficava mais rente. Então assim, pra mim o desempenho dele no tempo fresquinho é excelente, porque ele não fica incomodando por ser fresco, ele fica ali com umas flores tão gostosas, tão maravilhosas, que não incomoda de maneira nenhuma e fica por horas e horas e horas. É um floral fresco, rosado, no sentido de ter a própria rosa mesmo ali também, mas no sentido de ser delicado. Gente, que perfume maravilhoso! Tem um toque ali verde que me lembra como se fosse o caule da rosa. O toque verde que eu sinto nele é o mesmo toque verde que eu sinto ali no Luna Rosé, como se fosse um caule da rosa, mas é só um toque, não é nada que incomode. Tem ali um fundinho almiscarado também, né? Trazendo aquele, aquela vibe de banho tomado. Não que ele seja, nossa, perfume cheiro de sabão em pó, de sabonete, de amaciante, não. Mas ele tem aquela vibe ali de pessoa limpa, que acabou de tomar um banho, você perfumou. Gente, que perfume delicioso! Se o preço dele não fosse tão alto, eu recomendaria que vocês dessem blind, correndo o risco de alguém me odiar, né? Mas tudo bem. O próximo perfume fresco e elegante, que eu considero, é o Diamond da Cia Blue. Ele é inspirado no Crystal Bright da Versace. Ele, quando chegou pra mim, era mais alcoólico. Não durava tanto, tanto, tanto na minha pele, mas chegava a durar cerca de 5 horas. Me perfumava de maneira satisfatória. Só que por ele ter ficado parado um tempo, ele tá mais concentrado, então o cheiro dele dá uma projetada maior, mas ainda assim não incomoda. Gente, esse perfume tem uma romã tão deliciosa, tão fresquinha, que eu fico, assim, impressionada. Não que ele seja igual ao Jardin de Rose, mas se você gosta do Jardin de Rose, é muito, muito, muito difícil você não gostar do Diamond da Cia Blue. Eu comprei ele por cerca de 25 e pouco, mas o preço cheio dele é 50 e pouco, 60 e poucos reais, e pra mim vale a pena. Se você gosta de perfumes bombásticos, acredito que nenhum desses perfumes aqui vai te deixar satisfeita. Você precisa gostar de perfumes nessa vibe mesmo que eu tô comentando. Então, o Diamond tem também um toque ali de rosa, que eu acredito que seja da Peônia. Segundo algumas pessoas, a Peônia, ela traz um toque meio rosado, né? Então, é um cheiro de rosa, mas não é uma rosa datada, não é uma rosa pesada. Gente, é uma delícia, é uma delícia mesmo. Tem um almíscara ali também de fundo, mas também não é nada que incomode. É um almíscara mesmo que traz aquela sensação de limpeza. O próximo perfume que muitas pessoas podem discordar plenamente, e eu vou entender perfeitamente, é o Ilia Flor de Laranjeira. Esse perfume, pra mim, apesar de que ele tem uma saída bombástica, eu acho, ele tem uma saída bombástica, que chega realmente a incomodar, mas vai passando ali ao longo do tempo, ele vai acalmando mais na pele, vai ficando mais aconchegante, mantendo ali aquela vibe de perfume com cheiro de gente limpa, com cheiro de pessoa que se gosta, que se cuida, que faz questão, né? Que tá sempre ali preocupado com o andar bem vestido, com o andar bem cheiroso. Gente, pra mim combina muito, 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 com uma mulher de negócio, de roupa branca, de roupa bem clara, que ela passa o dia inteiro trabalhando, mas ali no escritório, de boa, e chega no final do dia, ela continua ali linda, limpa e perfumada, né? Exalando aquele cheiro de maneira confortável, mas que tende a ter aquele cheiro floralzinho, mas com um toque de limpeza ali de fundo. Como eu já falei pra vocês, cheiro de limpeza anda lado a lado, a elegância, por exemplo. Então, assim, Lia Flor de Laranjeira tem um toque ali que lembra sabão em pó. Então, não assim, ai Bruna, você acha sabão em pó com cheiro elegante? Não, elegante pra mim é a vibe que traz ali junto em si a limpeza. Então, essa daqui foi a minha seleção dos perfumes de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês têm alguma indicação de perfume que você considera fresco e elegante ao mesmo tempo. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.